Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos lá falar de Arthur. Arthur que conta um pouco aí da sua história, da sua trajetória. Muito emocionante Arthur, e a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Sempre em frente, e você está conquistando muitas coisas. Agora a gente está cada vez mais descobrindo um pouquinho de você. E eu vou te falar um pouquinho assim, que vale um pocão. Vamos acompanhar aí o vídeo? Fala galera, passando para falar com vocês sobre a importância de ter coragem e frieza para você superar aí todos os seus desafios e limites, né? E vamos lá, eu separei para vocês três situações aqui que eu já passei na minha vida pessoal e que precisei sim ter muita coragem aí para poder superar elas. E lembra, quando a gente fala de montanha da coragem, não é um lugar específico que tem no mapa. A gente está falando de algo interno que a gente precisa superar todos os dias. Minha primeira situação que eu precisei ter muita coragem para poder superar foi com 14 anos, quando eu saí de Conduru, para morar em Goiânia, fui tentar a vida como jogador de futebol. E 14 anos de idade, muito jovem, né? Com toda aquela pressão para que as coisas acontecessem da melhor maneira. E acabou que não deu certo, mas hoje eu tenho a tranquilidade de falar que eu tentei, que eu fui corajoso e que eu me arrisquei. A segunda situação foi quando eu saí de Conduru e fui morar no Rio de Janeiro, que eu tive uma oportunidade de trabalho, aceitei, larguei o interior novamente para poder morar em uma capital, um lugar que eu sempre sonhei em trabalhar, em uma empresa que eu sempre sonhei em trabalhar. mesmo sabendo da pressão, mesmo sabendo de todos os conflitos internos e externos que eu vinha enfrentar, e mesmo assim eu tive coragem suficiente também para poder vencer esse desafio. E a terceira situação, galera, sem dúvida alguma, foi algo que eu tentei por 5 anos. E vocês acompanharam aí recentemente a minha participação em um reality show. E sem dúvida alguma, foi o momento que eu precisei de ter mais coragem, de mais me desafiar. Ah, Arthur, mas por que? Você estava em um lugar legal, não sei o que. Então, galera, desafios não são apenas coisas físicas, né? A gente também briga muito com o nosso emocional, com a nossa parte interna. E lá foi uma coisa que eu briguei bastante. Como eu falei com vocês sobre a montanha da coragem, nem sempre é um lugar. A gente precisa desafiar também o que está dentro da gente. E eu, Arthur, quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade com os sentimentos, de expressar aquilo que eu sinto, de me abrir para as pessoas. E isso dificulta muitas vezes situações de relacionamento interpessoal na minha vida. E lá dentro eu precisei fazer com que as pessoas me vissem, né? De certa forma. Então eu precisei fazer com que as pessoas me vissem brigar, chorar, me divertir, sorrir. E eu acho que foi, sem dúvida alguma, uma das maiores situações da minha vida aí que eu precisei ter muita coragem, força de vontade para poder superar. E frieza também, né? Para poder conseguir contornar toda a situação. Porque não é fácil mesmo. E sem dúvidas, lá dentro, uma situação que me deixou com muito medo foi um sentimento de vou sair, sabe? Uma coisa que eu sabia que não dependia de mim e sim de um julgamento do povo. E isso faz com que você se sinta um pouco impotente por saber que não está na sua mão. E quando eu machuquei o meu braço, meu ombro, né? Eu fiquei com muito medo que isso fosse o final, sabe? Eu me vi naquele túnelzinho e estava todo escuro. Eu não vi uma luz no final. Eu vou sair, não vou voltar mais. E quando eu tive a possibilidade de voltar, isso fez com que eu me sentisse ainda mais forte. Então, às vezes, você precisa fazer com que aquela situação difícil seja algo para você superar e para te tornar ainda mais forte. Foi o que eu fiz. Então, se eu tiver que dar um conselho para vocês hoje, o meu conselho é faça aquilo que você tem vontade. Você tem que ter a coragem suficiente, a presa suficiente para poder superar tudo aquilo que você quer conquistar. Não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira vez que você pode desistir. Você tem que perseverar e brigar para subir a sua montanha da coragem. Tamo junto. Então, pessoal, vocês gostaram aí do vídeo do Arthur? Onde ele conta, né, os momentos dele. Ele tem fragilidade, sim. Onde ele achou lá na casa, no caso do BBB, onde ele poderia sair, quando ele machucou o ombro. Enfim, eu adorei. E você, gostou também? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, e se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.